Antes de começar os trabalhos né, fazer aqui um café para esquentar as moelas Fazer um café aqui para eu e meu parceiro Tomar um cafezinho para trabalhar Na hora de comer também tem um cafezinho já feito né Tchau 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 Tem mesmo rapaz, assentou Chega o copo Chego para cá para você aparecer no vídeo Dá um oi para a galera E aí galera Essa abaixa, essa coque Bora bota o café rapaz Você está com pena de botar o café aí Não é assim não meu irmão Eu não sou sua rapariga não viu Chega Bora galera tomar um café mais agente Bora O homem é esse aí que estava com o copo na mão Brabo porque eu Queria Queria que eu coasse o café Não bicho falava bem Deixa o café acertar um pouco Não foi coar Café de pedeira ninguém se coa Deixa eu ver se ele está bom É que você já quer começar Hum hum Tá bom Esse é o famoso café mel É que eu falei Ele já pôs tudo para lá Vamos lá ver o apetite Esse daqui vai Dá um metro não, não dá fogo É quase né? Quase né? Quase né? Dá uma rama ali para bater o pé já A batir com essa borracha que era melhor Agora correr a mão Não cara para bater corra a mão aqui, né? Tirei não dá uma rama Tem cara para bater corra a mão aqui né? Tem essa borracha né? Tem essa borracha né? Não sai dando uma nadinha né? Nada Nadinha De nada Ah pois E então? Tem gente doido para apanhar esse marromzinho, hein? O tempero do 40 está ali no fogo já, galera, e agora o famoso titelão está descascando a cebola para colocar o peixe. Temos ali, galera, duas tilapias ali, que o homem mesmo pegou, viu? Não foi, Potência? Não foi você mesmo que pegou? Verdade, verdade. E a massa de mito está ali, a fuba, viu? Olha, olha o bitelão, dá mais ou menos um... Uma molezinha. Os dois dão meio quilo, não dá? Porém que dá, se não passar um pouquinho, né? Não passar por menos uma cem gramas. Mais ou menos meio quilo. Meio quilo. E ele aí, galera, está... E se não der, passa uma coisinha pouca também? É verdade. Para depois, nego, não dizer que eu estou mitendo. É. Eu adeus miteira. Vamos estar cortando aí a cebola, para colocar os peixes no fogo. Para daqui a pouco nós tomarmos nosso café da manhã. O homem é Potência. Vai ficar agora rasteado, parede. Será? Rasteado quando eu comer, eu entro. Cedo, é dois, hein? Eu também terminar de raiar aquele fogo ali. E ver o que dá para fazer hoje. O que não dá para fazer hoje, nós fazemos amanhã, né? O importante é nós ter vivo. É verdade. Não é verdade? Está chovendo bem. E Deus é bom e o diabo não presta. É isso aí, é. O cardápio de hoje é aqui, é. Debaixo do barraco. Debaixo da chuva. Verdade pura. Esquecendo, Zé. O homem que já é esquecendo, ele bota um olho ali, é. Bota um olho para ficar mais. Ele diz, se nós não fazermos a comida e não der dor de barriga, ele não fica feliz. E a perda? E para que você bota o olho no 40 aí? Mas é o certo. Porque é o certo. Ou é que fica diferenciado? Não, eu não estou reclamando. Eu estou perguntando. Porque é o certo. Existe uma explicação, não existe não? Ah, então. Não explicou nada, mas está valendo. É verdade, é verdade. Não mentiu não? Cada um tem um jeito de cozinhar. Ele está aí, cortando os tomates agora. Cortando os tomates aí agora e reclamando. Porque quem reclama aí, é aí. Aí reclama, para falar a verdade. E se as facas, pelo amor de Deus? Não está cortando, não. Meu Deus do céu. Coloca no dedo para você ver se não corta. A faca tem eu, rapaz. Tem, mas não serve para nada, que não está aqui. Você queria que eu tivesse também, né? Ih, não é, não é? Vou colocar agora um pimentão. Logo, logo tem nossa pescada aí na beira do rio. É nos próximos vídeos aí, galera. Talvez seja o próximo vídeo aí. A gente está pescando aí, fazendo nossa pescada maravilhosa. Maravilhosa, como sempre, viu? O nego tomando um chodeu. É mesmo. Nunca ganhou na pescaria de mim, rapaz. Mas mais além é porque eu ia beber, Bechad. Você ia beber? É. É, pois. O cara só vai pescar e bebe, porra. Mas eu vou, não, porra. Você já veio? Você não consegue, porra. Você já é uma cólotra, já. É, é. Estou vendo a hora de você beber esse óleo aí, pensando que é cachaça. Aqui me chama para arranjar, né? Agora, respeita. A porra, o ferveiro já está quase levando ali. É. É hora de você terminar a coisa aí, já. É ligeiro, meu patrão. Tem uma pimentazinha aí. Coloca o restinho. Não. E é o cão, hein? E o sonho aí, do Adano. Sei lá, quando eu dou um zoom, ele perde o foco. Eu vou deixar para botar sal depois, porque ele já tem um sal repulsinho. É, depois experimenta, né? É, porque ele pode botar sal aí. Agora, Dica, já cambia um óleo no peixe aqui agora. Não, rapaz. Eu não estou reclamando, não, rapaz. A galera está aqui. Eu só perguntei por quê. Porque um óleo no peixe é obrigatório, né, galera? Então, pronto. Pronto. Tudo bem. Só terminar aí para a gente fazer o 40. Conversa do cabrinho. Vai indo para a casa do cão. Claro. Fazer o 40, galera. Fazendo o 40. O telão vai mexendo ali. Eu vou ajeitando os pau aqui no fogo. Confira a potência. Ajeitando a lenha. A lenha, isso. Olha, só estou demirando. Hoje eu só estou de espectador. Eita, rapaz. Você colocou o lado da fumaça? Costa para trás. Não estou fazendo nada mesmo. Vou pelo menos regaçar as mangas da camisa. Isso é bom não, isso aqui. Vou colocar logo a água aqui para não botar o peixe. Bom não, Mel. É só o famoso 40. Para quem não conhece. A comida do cortador de pedra que está pelo mundo é essa aí. Para quase 40 fica ligeiro. Tem um dois meses que nós fizemos 40. Tem mais. Fizemos 40 aqui, pois não tivemos para o trator ainda. É. Mais dois meses também não tratou. Deixa ele mola assim, que aí ele vai. Ele rege. É. Pronto. Aqui. Vou dar uma mistura nele. Depois, pá. Você acha que acabou o pacote mais lindo todo? Tá bom, água, né? Tá bom. Porque quando nós botarmos os peixes dentro, nós vemos. Imagina. Coneado é duro primeiro, para depois nós botarmos os peixes, galera. Não cai tudo dentro, filha, porra. Filha. Coloca aqui. É. Olha, bitelão. Filha, filho. Oi. Olha, danado. Quer cair no chão, hein? Coloca aqui. Filha, dois peixes que eu vazio. Oi. Eu nem... Tome. Toma o seu. Aqui tá no seu. e tamo seio agora deixa eu fazer aqui dentro tem essa tampa aqui para nós tampar eles né tem lá a tampa lá para não botar mais água tá lá a tampa deixa eu pegar essa coisa aí mesmo roda ela que ela se encaixa melhor aí o passarinho cantando nem cachorro come Zé chama eu vou botar o meu moio aqui você bota o meu lá vamos entrar será que vai dar briga será que vai dar briga aqui vou botar meu peixe aqui que eu vou beber o moio galera o telão também não vai perder para mim nunca perdeu aí você pegou com a agonia brava derrubou ali por que não pegou devagarzinho seu bestalhado café está lendo não vou tomar café agora não parecendo um moio de peixe aqui para o cara hein hein olha olha nem cachorro come olha para aqui deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui os negócios a gente se botar se botar aqui o sal que ia estar gato é a gente se botasse o sal aqui ia estar gato Espera, vou pegar pra perto aqui. A galera gosta de ver o cardápio. Muito bem. Vamos voltar nas atividades, né? Pareia. Que tal, pareia? Pareia. Bom não, pareia. Mel. Não dá vontade de filandês. Ficou de primeiro com a dada. Ficou onde ficou? É. Se você falar a dada, acertou. Lebendo um moizinho. Sonho aí. Entra, potência. Entra. Banana tem. Esse é o meu vinho. É. E aí, pareia? Bom? Bom não, Mel. Eu tô com saudade de novo. Terminou aqui, vamos fazer outro de novo. Porque, se eu falar a verdade... É, eu tô com saudade de novo. Eu tô com saudade de novo. Vou pegar e botar fora de novo. Agora o quarentinho temperado é gostoso demais. Melhor do que... Melhor do que o cuscuz. E um peixe ainda cozinhado, hein? Que dor, hein? Ah, mas ele não é cachorro como, não. Só em outro que eu tô com saudade. Mas as ruas já estão chatas, hein? Um monte de peixe aí ficou grosso, pai. Ficou bom. Galera, lembrando a vocês aí. Vocês que souberam ter um tanque bom aí. Conviveu pra ir pescar, viu? Eu gosto demais de pescar, viu? Aí. Hum. Hum. Paria, sabe o que você achou aqui? O que? Aquela pimentazinha de leve, hein? Hum. Que é pra próxima. Não, tô aqui assim, hein? É. Agora que tá bom, tá, hein? Tá bom não, paria. Esse aqui. Hum. Olha. Você quer dar vontade de lamber os dedos? Hum. Vamos lá. Cama. Vai. É, morre. Peraí, pai. Vamos parar de brigar. A gente pega o seu comédio aí e cai fora. Terminei meu cardápio Chega me deu sono Mas tem que dar nota o homem E eu estou pegado ainda O homem cozinhou aí De 0 a 10 A nota que eu vou dar para ele é 20 potência 20, está bom para você? Olha para aqui O homem está pegado ainda O homem é ruim de boca Chama Guapo